E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo de Minecraft E hoje, galera, estamos aqui em mais um mapa dos... Mentira, ele é LukeBlock Meu Deus, foi um LukeBlock Challenge, nossa, quase confundi Ele é LukeBlock, galera Estamos hoje com o LukeBlock da... Dark, eu não sei, Dark é das trevas LukeBlock da escuridão É isso aí, vamos ver que é das trevas, que é a mais bonita Junto com a Mukase Ah não, ah não, ó, para, para, para Galera, eu não vou poder gritar muito nesse vídeo Porque minha voz tá um pouco acabada Mais um que ele grita por mim, tá? Vai, abre esse aí, vai, mano Pronto, tá feliz Esse LukeBlock da, galera, é muito legal Porque ele é... é porque é legal É porque ele tem coisas legais, entendeu? Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca, se não morreu, eu tenho um capacete É Aconteceu Ele dá 17 danos Meu Deus Caramba, eu não tenho nada a ver com isso Você pegou meus itens? Devolve Devolve, eu vou dar barra clear, viu? Vou dar barra clear Eu vou dar barra... Ela removeu o dela Quebra em cima aí O que é isso? Vai brincar? Vai Vai brincar? Vai Galera, minha voz tá acabando Tô ficando rouco Acho que é a idade, galera Eita um coelho Coelho onde? Opa Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O efeito do coelho Será que eu consigo ter pulo? Olha o efeito do coelho Já tô vendo, você já viu isso aqui? Meu Deus, Paulo, no negócio tô preso aqui Cadê, cadê? O curiosidade Você já viu isso aqui? Isso aqui é o quê? Não, peraí, peraí Suspense, suspense, suspense Bota isso aqui na cara Ah, droga, você já viu já Né? Ô! Calma, um Calma, um Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona isso aqui, irmão? Como é que funciona isso aqui? Vitor, caramba Da maneira normal O que você fez? Meu Deus, invocou um cubo de água gigante, irmão Nossa, para mim parece um negócio de obsidian Meu Deus, é, não é obsidian Mas ele tem água Ai, meu Deus, eu caí Por que eu caí, irmão? Por que eu caí, irmão? Por que eu tô caindo no volde Efeitamente aqui, irmão Casey? Você pode me explicar, por favor Galera, meu Deus O meu spawn tá no volde por quê, irmão Casey? Eu quero saber Como é que eu resolvo isso aqui Isso aqui o quê? Isso aqui Eu quero resolver Galera, eu sei como resolver isso aqui, hein Eita, dele Barra que liminha, eu sei Eu sei Eu sei De barra que liminha Ó, aí Corta aqui Pronto Resolvemos o problema da ilha Eita, alguém Alguém não tem Não sai muito bem na história, né Pronto Estamos na ilha Tranquilo, normal, tá? Não é feliz Ninguém liga, irmão Oh Eita, desculpa Nossa, eu dou ATP em você pra mim Não disse que pra mim você dá ATP reverso Ah, você deu a cabeça de gripper Ah, não, eu peguei Tá explodiu aí Olha, irmão Quer esse bloco que dá sorte? Um bob esponja aí Quer esse bloco que tem aqui, irmão? Oh, deixa eu testar uma história Não morreu não, foi Ela vinha matar Olha pra isso Meu toro pirilampa Mas ela volta pra matar Olha pra isso Eu volto Eu sempre voltarei Só dá azar, né? Oh Olha a minha espada Oh, olha pra mim Olha pra mim Tá vendo algo diferente? Não É a minha bota Ah, tá Pô, legal, hein A bruxa limo Eu quero saber não Eu quero ver os seus problemas A bruxa tem matando Salvei também, tá? Como um herói Tudo bem, né? Sim, tudo ótimo Olha o bob esponja Foi o que você falou Eu tenho um irmão do bob esponja Cara, eu tô com muito do bloco aqui no baú Ei Ei Esse lookblock da escuridão Ele abre todos os lookblocks Ele abre os lookblocks aí Eu não sei Tipo assim, parece que Ele usa os poderes Você não teve em mim Parece que esse lookblock Ele usa os poderes Sim, ele usa o quê? O poder do lookblock Verdade, mas Você matou pra quebrar o negócio Parece É, parece, parece Mas eu acho que não Parece, parece Ou um bloco de diamante aqui Pô, eu tô vendo que esse lookblock Não vai ser qualificado Pra entrar no lookblock challenge Não tem espadas e armaduras Ah, tem, né? Que você pegou a armadura aí Eu também tenho picareta boa Mas você deu barra clear aí Opa, peguei uma espada Corre, corre, corre Tudo bem, galera? Tudo bem, tudo bem E você não correu quando eu te disse pra correr? Ah, não Eu sou corajoso Sou corajoso Pronto Tape ali a água Meu Matei Eu tô preso na água aqui Eita, com licença Desculpa É, eu peguei uma pá De eficiência muito grande Eu Tem certeza Eita, pense rápido Eita, cara E aí, mano Tô salvo mais uma vez aqui Obrigado, mano Olha aqui O que eu consegui Consegui o quê? Um negócio pra reparar uma arma Eu caí onde? Meu Deus Eu caí no lookblock gigante aqui Dei do outro lookblock Corre, Jotinha De que, irmão? Não, não, não Caraca, achei um sniper Achou um sniper? Mentira O que achou? Você... Ah, não Você pegou, foi Atira aí Ou tá sem bala Ah, meu Jotinha Vou guardar as balas Opa, achei um lookblock de azar Ih, rapaz Foi mal Ah Jotinha Eu tô procurando a ilha Cadê a ilha, hein? Vou achar agora Depois da limpeza que eu fiz Achei Olha, galera Limpei a ilha, tá vendo? Foi uma coisa boa Oh, tem um village aqui Eu tenho... Escorregou da ilha Foi bom É Foi bom O village Era uma bruxa Na verdade Oh, eu detepei em você Mas você tá caindo void Isso faz sentido algum? Não Por que você tá caindo void? Eu tô caindo void Eu tô realmente caindo void, Jotinha Ah, então vai lá Começa Uh, que espada é essa? Eu vi Eu tenho também Essa merda Eita Eita É briga, é briga, é briga Viu, viu a espada? Você viu a espada? Viu, vi Você não pode Lá vem ela Você viu, você viu Você viu, você viu Lá vem ela Olha aquele pequeno monchinho ali Você viu, você viu? Você viu? Cara, eu também Ela bateu em mim Caiu no void Meu Deus Meu Deus Quanto é feito Barra Time 7 7 Eu continuo caindo no 0 No void No 0 No void Oh, spawnou uma lava aqui Não sei Alguém spawnou Boa, Jayden Meu Deus Cadê a ilha com a lava? Ah, não Tem aqui a ilha Jotinha O que? Jotinha Eu sou seu pai Ok, meu Quer saber, meu? Quer saber, meu? Eita, não deixei eu morrer Eu ia morrer pra lava Morrei Eita, vai morrer E aí, papai E aí, papai Cadê a ilha? E aí, papai Tem um look block ainda Opa, vamos dar o pós Vamos pós dois aqui Vamos cortar um pedaço da ilha, pessoal Vamos lá, mais uma vez Pós um Pós dois Olha como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai Limpeza A gente tá precisando limpeza na sua casa, galera Chama o JVNQ Ele limpa a sua casa E aí, galera? Pô, peguei uma impressora Ah, não é impressora, não Lá vai, ela bota no chão Encaixar Opa! O que foi? Você caiu Eu abri o negócio O negócio empurrou você Não, na verdade eu não fui, né Foi o que eu spawnei Que derrubou Então, trazendo a culpa não é minha Meu Deus, tem muito mob aqui dentro Por que tem muito mob aqui, galera? Já tem Eita, desculpa Eita, o mob te matou, hein, meu caramba Você matou, foi nojento Não, sem querer Uh, diamante encantado aqui Olha, diamante encantado O que eu achei? E a Mocase não pegou nada Olha pra mim A Mocase não pegou nada O que isso tá batendo? Oxi Sai É assim, é? Eu pulei na lava antes de ela me matar, galera Aí ela deu TP e caiu na lava também Estrategia, galera Estrategia, estrategia Meu Deus, eu fui pular na água A água sumiu Eu fui iludir pra essa água, galera Mas, bom, pessoal Vamos ver como ficou a ilha aqui no final Olha, conseguiu os power-ups Agora vamos ignorar os power-ups da Mocase É o talismã do Jack Chan Cadê? Caraca, mano, que legal Deixa eu pegar aqui Jogou os power-ups na lava Jogou não Você jogou só os power-ups Eu vou Obrigado por ter gostado do vídeo Se gostou desse like aqui embaixo Aqui embaixo do barco Calma que tá na descrição desse vídeo, galera Então é isso Valeu, beijos e até Mar... Fui Fui